Não me entendi, Don Juan. Acho que deu um misclico ali. Foi com o seu braço ali, não deu muito certo. A gente vai vendo a equipe da Curie Shooter tentando rilar seus companheiros. O Don Juan consegue também recuperar ali o D, que vem tentando chegar, fazer essa aproximação. Vai com a pistolinha atirando pra dar um pouco mais de sobrevida pro seu jogador que tá ali no chão, né? Tentando aguardar. Mas a Curie Shooter se rilou quase inteira, mas bem pousada no Don Juan. Derrubou o jogador do adversário, mas caiu também. Derrubaram de novo, Bando, caminhão. Recua, pega um posicionamento mais safe pra ele. Vai avançar. Olha, amigo, Bão, pega uma eliminação e você falou do Don Juan. Já fez o reload, vai tentar comer pra cima de 12, é difícil. Vamos ver quem leva a melhor. Coyote tá no chão. O Dick tá respirando com auxílio de aparelhos. Atom, seu malandrinho. É um erro clássico da Curie Shooter. Ganhou a briga. Acho que mandou o time da FF Mutirão pra casa mais cedo. Mas aquilo, Radis, perdeu um jogador na briga. À toa. O Coyote avançou e não precisava. Porque ele podia avançar, mas não teve follow-up. Os seus companheiros não avançaram. Então, ele acabou caindo, não tinha ninguém pra fazer a troca. Deve o tempo do jogador puxar shotgun ali, garantir a eliminação pra cima do adversário. A gente vai vendo o N, ele tentando executar alguns disparos pelas árvores. Mas não acaba não acertando. Provavelmente não deve estar passando ali pelos troncos. Mas a gente vai vendo também, mais uma vez agora, o time da Safe Work. Deu capa. Augusto agora, machucado. Por ali, tenta buscar proteção na árvore. Muito miado. Felp, como doeu, amigo. É, certos são bons disparos. Mas tem mais gente, né? Pode acabar sendo pego a qualquer momento. É um confronto iminente vindo por ali. Porque a gente tem o Alves, que já tá na guarita. Então, tá bem posicionado também pra conseguir vir com essa briga. Mas inteligente também o jogador dessa equipe da Safe Work. Vem optando por escolher um flanco. E olha aí, hein? Será que vão tentar brigar contra a New Gaming? Copy, já se não viajava também. Isso foi um pezinho. Foi um pezinho. É. Definitivamente é um novo jogo. É um novo jogo. Definitivamente. E mal-humorado por ali, Sherin. Eles estão muito tranquilos agora. Augusto foi derrubado. Tem confronto ali com a 1? É, Safe Work agora vai caindo também. Era exatamente aquele confronto que a gente via lá na guarita. Exatamente um pouco antes. Esse é o confronto. Augusto caiu de um lado. O Castro caiu do outro. E agora o Jaime também consegue uma boa eliminação. Jaime que seria o carteiro também? Não pode ser. O Jaiminho? Tudo bem então, né? Augusto foi eliminado. O ponto ali também acabou de ser derrubado. Olha ele, Jaiminho. Nesse jogo ele não quer evitar a fadiga. É, tá realmente conseguindo. Muitos disparos pra cima, né? O time da Safe Work é um time de... Boa bala. É um time de poucas palavras, né? Acho que ponto N... Não gosta muito ali. É um jogo meio... É uma sílaba só ali, no máximo. É uma baleta ainda. Eu vou lançar uma campanha para as próximas Proligas. A campanha do Ajude Seu Narrador. Ajude Seu Narrador. Por favor. Atletas de Free Fire do Brasil. Ajudem seu narrador. Cruz N. Castro. É isso. Castro, obrigado. Pela sua lucidez. Boa bala sendo imprimida. Jaiminho agora. Granada pra cima do ponto. Vamos ver essa troca. Vai pulando. Jaiminho tem um policiamento melhor. Não tem mais. Diga tchau. É, diga tchau. Com certeza ali. O time do Castro não teve como brigar. Conseguiu ali fazer eliminação pra cima do Augusto. Mas ainda assim acabou perdendo ali todo o seu time. Acabou sendo oipado nesse início de partida. WK. Ó, eu tenho aqui ainda. Safe War. Pelo menos a informação que a gente tem, né? A produção e a gente com... Os times mandaram pra gente no caso, né? Castro, Triplo, Barão, Alemão e Sonic. A gente só tinha o Castro ali. O resto... A Cruz devia ser o Triplo, porque era um Tzinho, né? Faz sentido. E o resto... E fica difícil da gente dizer quem era quem. O Ozinho podia ser o Sonic e o outro devia ser o Barão. Sei lá. Mas, não sei dizer. É isso. Difícil, né? Difícil, difícil. A gente tem aqui pra New Game, você fazendo a aproximação. Mais uma vez, bem centralizada, o time da Farc Team. Lá embaixo... E a WK, um detalhe que a gente vê ele jogando de uma maneira diferente. Definitivamente, agora a WK não quer procurar briga e tá rodeando a safe. É, e fugiu bastante, né? Tava em Colactáurea juntamente com a equipe do XDK, que já se reposicionou ali pra região da Factory. E agora vem fazendo essa aproximação e tá com dois jogadores, né? Ou três. O Goken morreu. Mas foi bem prejudicado nesse começo de partida o time da WK. Então, bem difícil pra eles, sabe? A C tem um policiamento interessante, né? Pra essa safe. Praticamente bem centralizada. A OT também tá muito bem. E New Game também vem bem. A Jax tá fora. Vai bater o lançamento aéreo. Perigo na telinha do Free Fire. E essa rotação do Ajax tardia, né? Mas ainda tem as tirolesas, né? Consegue fazer ali, mesmo o gás já... Tem a ponte de baixo, né? Mas eu vou te falar que eu tenho medo dessa tirolesa. Tudo bem que nós que temos informações privilegiadas, sabemos que tá safe. Tá safe, mas... Mas os caras... É um risco muito grande. Tanto é que tá com caras que vão pegar a ponte, não vai dar tempo. Vai pegar pela tirolesa da direita. Até pode pegar a ponte, porque esse gás não tá dando, né? É meio irrelevante o dano desse primeiro gás. Não acaba machucando. O problema é você achar um time no meio do gás, né? Aí é um confronto de dois perdidos, né? Que acaba prejudicando. Enquanto a equipe da KF... O problema de vir por essa ponte é você pegar o time em Cape Town, né? Que sempre é um pouco mais complicado de realizar essa briga. Então acho que a gente vai vendo... Exatamente o time da WK vindo pra cima da XDK agora. Tava bem posicionado por ali. Pode acabar escutando algum jogador. O Goku tá por ali juntamente com o Pedrelas. Olha, Max. Fazendo bastante barulho. Vai entregar a posição. Eles que não tão olhando pro outro lado começam a tomar pelas cortes agora. Max vai avançando. Você não vê, já era de dois pontos ou foi impressão minha? Era o Goku que tava chegando pro lado ali. Sim. E o Pedrelas agora deve cercar lá por trás. Olha, o Goku agora acabou ali entregando a paçoca um pouquinho. Podicionamento. Pedrelas muito bem posicionado. É o flanco funcionando. Já conseguiu ralfar os dois. Jerim muito próximo. KZR já tá no chão. Trabalha duas granadas. Dificílimo. O gelo tá tentando segurar só pra ganhar um pouco mais de tempo. Olha o Goku como abre. Encontrou. O Goku caiu, amigo. É, a mina terrestre bem aplicada, né? Sim. Se cercou de gelo, colocou a mina terrestre, mas não foi nada demais. Porque conseguiram fazer o wipe do time adversário. Na verdade não foi o wipe, né? Acho que só tava expletado o time, né? É sangue ruim na realidade. Eu vou morrer, mas eu levo alguém comigo. Ele deixou duas minas terrestres ali só pra surpreender seu adversário, seus oponentes. Deu certo, mas não conseguiu garantir, né? Não confirmou aquilo. Só derrubou o jogador. E agora, New Gaming contra a Farc e Team. Drizzy, na telinha estão acompanhando os grandes favoritos até agora. Diango Alcapoli, os dois estão no chão. Complicado, New dando aula até o presente momento. Meu Deus. Olha, Charim! Respeita o pai, dois caraconda dele. E mais uma eliminação. Acontecendo agora... Drizzy morreu. É, o Drizzy acho que acabou caindo. Não sei se foi finalizado, hein? Eu acho que foi, hein? Foi finalizado, sim. Foi finalizado o Drizzy, sim. Complicado agora, mas ainda assim tá totalmente separado o time da Farc e Team. Tem que brilhar agora, depende da habilidade individual. Tamo vendo o Monster. Ele tá abandonado por você, Felp. Mas tá de M7-9, né? Então, aquilo. Ok. Pelo menos um ele tem certeza que ele leva, porque... Pegou o VGzinho, não conseguiu conectar. O fato de você ter dito que as balas entram pela New Gaming é muito verdade. Monster tinha um high ground, tava longe do posicionamento ali e não conseguiu entrar os tiros. Sim, é bem complicado, né? Então, acho que tá sofrendo um pouco aqui pra Farc e Team. Não sei se vai insistir essa briga New Gaming, hein? Pode acabar sendo inteligente, mas aqui, eu já ganhei três. Não, eles estão muito bem. Eu iria, eu iria. Eu iria, mas assim, óbvio, pensando, né? Ia junto, na sinergia, no team play, mas deve estar com medo exatamente do Monster, porque o Monster eliminou o Drizzt desse jeito. Foi que o M7-9 conseguiu dar garantia aqui. Então, ele sabe que ele tá com essa arma por ali e não tem o porquê você insistir numa luta a curta distância contra um armamento como esse. É realmente muito desfavorável e é inteligente aí no game. Ele fala, prefiro não ir. Sai da casa que a gente troca. Dentro da casa, a gente não vai trocar. Ok. Só o Monster e o Respeita estão vivos aí pela cena. Complicada a situação deles. Diango Accapone, que tanto o Diango quanto o Accapone caíram para o Charim. Viu pela tirolesa? Conseguiu pegar a informação? Charim. Zangado. O Zangado não tá feliz, amigo. É. Tava perdidão ali, né? Realmente, foi dar uma olhada ali no meio do mato, né? Fazer um piquenique na floresta e acabou. E o Monster pegou a kill. É, roubou. Sim. Ladrãozinho. E aquela história, se você não pega, é minha, né? Ninguém é de ninguém aqui no Free Fire. Vamos vendo. Respeita subindo na casa novamente. O drone tá passando por ali. Vai ficar nessa. Em um minuto, fecha, Felp. É, um minuto a gente tem essa próxima zona. Bem complicado. Vem fazendo a sua aproximação. Tá segura, né? O time da New Gaming. Tá um pouco antes. Foi. Encontrou o VGzinha. O lança não foi tão eficaz assim como esperado. Ficou com pouquíssimo de HP, na verdade, né? As baladas da New Gaming conectam com uma força, meu. E foi o time dele abrir o pixel para dar o tiro no 179. Ele errou o tiro, que deu dano, mas não foi o suficiente para conseguir, para garantir, para derrubar o adversário. E aí, ele já voltou ali quase sem nada. Tomou capo ali e acabou sendo bem, bem prejudicado na troca. Bela tá no chão também. Não apareceu no feed se ela foi eliminada. Então, deve estar engatinhando aí por algum lugar, né? A monstra botou a cara na varanda. Acabou tendo que voltar porque foi alvejado por ali. Completamente sem colete o monstra. Respeita também agora sem capa. Bem, bem mal de capa. Vamos vendo. A fara que é inteligente, né? Ela cerca a baixa onde a casa, coloca a baixa de menina terrestre. Então, ela faz um cerco ali dentro da própria casa dela. E agora, Pedrela, sim. Olhou, mas acabou sendo espontado também. Estamos vendo. O WMJ tá mandando muita bala pra ele. Pode quebrar o gelo agora. Foi devolvido em grande estilo a bala. Olha como vem. Pedrela tá agora sendo flanqueado. John John. Essa capa entrando. Oito, quatro de dano. Doeu em mim, Felp. John John tá no chão. Jerim pegando a eliminação em cima do miolo. É o... Nossa, é o Goku que tava ali. Apanhando demais. John John também tá no chão. Goku foi a fera que derrubou. Mais uma vez, Conde ali, caindo no começo da partida. Sobra só o WMJ de novo. E já foi espontado, né? Agora vai ter o gás chegando. Complicado. Pegando ele mais uma vez. Um squad. Foi pra lona. Eu vi que rolando ali entre New Game e Farc, hein? Exatamente. Monstro acabou de ser derrubado. Sobrou um só o respeito aqui. Vai ter que correr agora no gás. New Game pode confirmar essa eliminação a qualquer momento. Vamos vendo. Bem difícil a situação do Monster. Tá morto. Tá lá. BNG pegando mais... Nossa senhora! Volte aqui, senhora! Não tá respeitando, Azé. Ninguém. Muita bala. E agora eu vou te falar. Olha o Goku. Vai correr pra onde ali, né? É, não tem o que fazer. O time da Cris Shooter tá bem, bem, bem encurralado. Ele conseguiu fazer ali o wipe, né? Pra cima daqui, pra Cris Shooter. Mas logo do lado dele está a própria New Game. Então eles também sabem, né? Que tem um time por ali. Vão só marcar. E bem posicionado tá agora o time do Medina. Pela caiu de novo, vamos ver as instantes atrás. Complicado aí a situação, né? ND. Bem posicionada já na safe. Na única casa pra... Ok, tem uma casa mais em cima ali também. Olha essa rota. XDK e New Game vão se encontrar. Não tem o que fazer. Gosto. Sam. Bem longe ainda. A distância é... Tudo bem que a Ascara é uma arma que consegue fazer essa troca, mas... Bem longe. Ó. E tem um high ground ainda aqui na New Game. Vai viver de quê? E olha a vantagem. Porque você fazer a rotação ali pela beirinha da safe, ela fecha mais devagar, né? Olha a Venezinho. Já foi machucada, agora ficou um pouco mais complicado. Nossa Senhora. A Pedrela está no chão. Acabou caindo também. Um x1. O Venezinho está no x1. Vamos vendo. Charin. Esse monstro. Ele tirou o olho, está sendo alvejado. Agora acabou. Finalmente alguém parou a New, né? É, realmente. Agora a New Game perde. E por pouco, né? No detalhe, né? Porque ela comprou uma briga muito longa. Acabou perdendo um jogador contra a Farc. E o Gerin garantiu um x1 ali, né? Pegando o jogador da equipe da New Game. Então derruba a New Game. E foi exatamente o time do Goku, que é um time que a gente mencionou, que era muito forte. Do Pedrelas. Consegue ganhar essa briga, mas também sai bem, bem... Derrubou dois de M7-9. Olha como vem, amigo. É, amigo de lança. Alves ali fazendo já o seu trabalho, cumprindo a sua missão. Realmente funcionando. O Cop conseguiu a eliminação em cima do Berlim. Maloca. Maloca pegou uma kill limpa, como nós gostamos de dizer. Nem se mexeu, jogador. Sim. Ficou paradinho, não teve muito o que fazer. E agora vai tentando fazer essa aproximação, hein? Quer pegar esse cerco, quer ir pra cima. Não sei se é um movimento... Tá safe, né? O time por ali, né? Mas então tem que fazer essa aproximação de qualquer jeito. E vão devolvendo o M7-9 pra cima dele, mas erraram o disparo. Maloca vai se curando. Colocou um gelo. Pra garantir um pouco mais de tranquilidade pra usar a bandagem. E olha o Gerin cheirando lá atrás. Gerin já foi encontrado. Foi exportado pelo copy. Medina. Muito próximo já. Derrubado. O Maloca. Não tem muito o que fazer. Mega. Provavelmente foi um Mega, né? Ele que tava aplicando ali pra cima. Alves dentro da casa, dá o pulo pra se reposicionar. Três equipes, oito vivos nesse momento. Conta com apenas um jogador a menos, sem o Augusto. A NV. É, e agora vai chegar. Falou certinho. Gerin acabou sendo eliminado. Fica na terceira colocação o time da XDK. E agora... É um 3x3. É um 3x3. Mas mesmo assim, muito já machucado. Não tem muito o que fazer. É, amigos. Vai dar uma levantada aí neles. Tava complicada a situação. Já acorda com dois montes, Jaime. Dentro da casa. Acabou, Felp. Olha comigo ali, ó. Booyah! Mais uma vez, a quarta queda sendo realizada. E não tem mais. A hegemonia da New Game foi quebrada nesse momento. Mesmo assim, eles terminaram, acho que em quinto lugar ou quarto lugar? Esse cara, acho que foi na quinta colocação. Algo assim, né? Eles perderam aí no final a troca aqui pra XDK, que ficou em terceiro. O Gerin sobreviveu, né? Garantiu aquele tempo por... Ficou só se escondendo, acabou morrendo no finalzinho. A gente teve aqui pra Night Dogs vencendo agora, né? Que é o time do Medina. Sim. Então, acho que é interessante essa vitória. É...